Estamos aqui, voltando para casa, a lombreia foi tão grande, que ao invés de eu receber a roda para fazer o vídeo, fui buscar a roda na fábrica, olha para trás, olha a caixinha atrás ali, olha, o que é que é ali? É, vou fazer um box da nova roda Everest XC Carbon, já já está na área o vídeo. Acabou de chegar a nova roda Everest XC Carbon, lançamento da Vezan, em primeiríssima mão para vocês, vamos tirar o brinquedo da caixa e mostrar o que está aí dentro. Então, a pedido da galera, a Vezan trouxe uma roda leve, rápida, robusta e acessível. O brinquedo está aqui dentro, eu fui lá na fábrica, aquela lombreia atiçada, ainda também não vi a roda, só me deram a roda e falaram, abre e vê o que você acha. Vamos lá? Está curioso? Eu também. Vamos abrir a fita do Acre, ela vem com a fita e ela vem grampeada. Rapaz, vou até colocar aqui embaixo. Então, a roda vem com toda a proteção, vou tirar essa mesma proteção aqui, o papelão vem encostando, a proteção do papelão. Vamos bem protegida na caixa, para quem compra pela internet recebe em casa, com essa proteção, ó, tem toda embalada, vem com o papelão meia para não encostar uma na outra. Vou deixar o papelãozinho aqui, vamos tirar uma, é leve. Dá uma olhada na criança, roda dianteira, vamos tirar a roda traseira, também ó, bem sacada dentro. Vou tirar essa proteçãozinha, vou colocar aqui para ficar as duas rodas aqui em cima, a traseira, a gente já vai abrir a traseira. Vou tirar a embalagem da roda, vou tirar a embalagem da roda, dianteira, fechar o alimento, dá uma olhada que coisa linda que ficou essa roda. Os adesivos, o aro, cubo novo. Vou tirar a embalagem da traseira. Olha que coisa linda que ficou essa roda. Desenho do ar, já fica para ver que ficou bem mais robusta a roda. Galera, que roda leve. Aqui ó, vem com a proteçãozinha do lado para não pegar na caixa. Vamos tirar aqui. De cara, a gente já viu que mudou totalmente o projeto que existia da roda carbon, né? Ficou linda a roda, linda a roda. Ó. De cara, você já viu que tem várias mudanças na roda nova, em relação a outra que tinha. O aro, a especificação dele interna, ele tem 25.6 de largura interna, externa tem 32 milímetros e tem 25 milímetros de altura. Olha, não sei se você vai conseguir ver daí, pertinho do... Cara, que roda linda que ficou. O aro é tubeless e ele aceita pneu de 1.7 a 2.4. Tem uma variedade grande de pneu para você escolher de acordo com o terreno que você vai andar aqui e fazer aquele rolê massa. O cubo é em alumínio, 6 furos o disco, é bust, o eixo 15 por 110 milímetros. Na traseira, ó, já é o sistema float, 12 por 148, né? Então, tanto o dianteiro quanto o traseiro tem 28 raios. Toda a enraiação reta com a flange mais baixa. Ficou lindo o cubo desse modelo novo. Quem lembra do outro modelo, ele tinha uma flange um pouquinho maior. Então, a gente já fez com a flange mais baixinha. O raiamento, os raios são com pilar, né? Que é o street pool. Os raios são trifilados, os raios são de aço inox. E os nips são de latão. Todo em preto. Cara, ficou lindo a roda. No sistema float que tem aqui, ó. Para quem gosta de fazer manutenção em casa, aquele detalhezinho. Fica fácil você fazer a limpeza retirando o pino. Vou tirar devagarinho para mostrar aqui, ó. Ó. Então, o freehub tem quatro dentes. E dentro tem 60 cliques. Para fazer a montagem, é só encaixar devagarinho, olha lá. Encaixou. Ó. E para quem gosta daquele sonzinho do cubo, fez a montagem. Escuta aí. Ó. Ó. E o freehub, esse aqui é o micro spine. Como de praxe, a Bezan sempre disponibiliza as rodas na versão com o freehub HG. E com o freehub XG. Na hora da sua compra, você vai lá e seleciona. O peso da roda, a traseira tem 939 gramas. E a dianteira, 786 gramas. E o par, 1,725 kg. Então, ficou um par de roda leve. Ela ficou uma roda robusta. E com esse sistema dos raios, ela ficou muito mais rígida, né. Ficou uma roda acessível para quem quer usar a roda na linha de carbono. E ela foi feita para atletas de até 90 kg, que está na especificação para as rodas de carbono. Então, ficou uma roda, cara, top. Praticamente, é uma roda que já nasceu campeã. Com toda essa formatação que ela está. Agora é colocar nas pistas e ver o resultado. E aquela evolução da galera que vai se divertir bastante com o material. Só lembrando que para quem for entrar no site da Vezan e fazer compra de qualquer item no site. No final da compra, digita o cupom GRANDÃO, que é o meu apelido. Você vai ter 15% na compra de qualquer item, qualquer produto no site da Vezan. Beleza, galera? É isso aí. Então, em primeiríssima mão para vocês. Trazemos aqui o par de roda Everest Carbon XC Bust. Cara, essa roda não tem no mercado. Ela ainda não está disponível no site, porque ela está em produção. Então, nós fomos lá na fábrica. Trazemos para vocês, para mostrar esse unboxing aí. E a galera já vai aguçando as lombrinhas que nem eu, para ter acesso a essa roda aí. Valeu, galera? Então, como de prática e gostou, vai lá agora. Deixe as perguntas, compartilhe com os amigos. Se gostou, deixe aquele like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu?